Oi e aí, como é que vai a casa de vocês? Hoje eu e meu companheiro Spark estamos aqui para poder entregar, hoje é o quinto, não, hoje é o sétimo isso, hoje é o sétimo dia da obra aqui da Casa de Repouso, a gente finalizou e eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá? Começando aqui, a gente tá, vocês já tinham visto, né, esse quarto, a gente pôs esse papel de parede, pintamos aqui essa parte de baixo, colocamos o roda meio da Santa Luzia e aí entrou o piso vinílico, né, o piso SPC vinílico da São Carlos aqui, que dá para molhar, dá para passar um mope, é bem tranquilo. Aqui a gente reaproveitou essa cortina que a cliente, que a mãe da cliente tinha e nós colocamos aqui, o varão era branco, nós compramos um spray e pintamos o varão de prata, né, agora a gente colocou aqui um rodapé também, o rodapé entrou novo. Peraí, deu? Rodapé. E aí, aqui tinha, a gente fez esse acabamentinho de porta aqui, com um rodapé também, porque ficava uma cantoneira branca aparecendo, então a gente fez esse acabamento. Cantoneira bege. Bege, é verdade, cantoneira bege. Agora a gente vem aqui para o corredor. Bom, aqui no corredor a gente teve um reaproveitamento também de papel de parede, onde eu cortei faixinhas de 50 centímetros para poder caber no corredor todo, porque eu só tinha metade de um rolo. Então, agora a gente fez assim, deu tudo certo. Aí, pintamos aqui a parte de baixo, coloquei um rodapé e aqui, né, recebeu o rodapé de 10 centímetros. A gente voltou com as barras aqui, de proteção, e colamos cantoneiras por conta das cadeiras de roda. A parte de cima nós pintamos de branco, para poder dar um pouco mais de leveza e poder ampliar um pouquinho mais o corredor, tá? Vindo aqui na sala de almoço... Ah, é, deixa eu apagar aqui. Ai, meu Deus, peraí. Cauê tá apagando a luz. Deu? Beleza. Vindo aqui na sala de almoço, a gente, né, fizemos essas luminárias aqui penduradas. Aí, hoje, sobrou um material, eu já fui na Sodimac, troquei, aí nós trocamos aqui por uns quadrinhos. Aqui, vai receber um quadro de avisos, que antigamente tinha uma folha de sulfite grudada na parede, e aí, para não estragar a textura, a gente colocou um quadrinho aqui. Isso daqui já tinha, né, estava lá na outra sala, então, são folhas artificiais e eu reaproveitei. Essa mesa também foi reaproveitada e as cadeiras também, né, esses móveiszinhos ali atrás. Deixa eu ver, dá para ver ali? Aqui, nós reaproveitamos também. Aqui, esses varões, eles eram todos na cor marrom. Então, a gente pintei também com tinta spray, na cor prata, porque os ilioses das novas cortinas também eram prata. Essas cortinas, nós compramos lá na Sodimac também, custou super baratinho, porque a gente precisava de cinco, então, a gente precisava de um bom custo-benefício. E aí, seguindo aqui, a gente tem a textura, né, que é esse efeito marmorizado da coral. Essa cor de baixo aqui é da coral também, essa aqui, se eu não me engano, é rosa empoeirada. E essa de baixo é... nós compramos hoje, Cauê... Caralho, qual é a coisa mais diversa? Não, não me lembro. Mas aí, eu posto depois, tá? E aqui, essa parte de baixo aqui recebeu uma camada de cera, então, por isso que dá esse aspecto mais brilhante. Agora, vamos vir para cá. Aqui, as portas, nós pintamos todas, né, reaproveitamos todas as portas. Agora, a gente vem por aqui. Os meninos estão dando aqui os retoques finais. A gente está colocando essa cantoneira aqui, porque quando passa a cadeira de roda, acabou batendo ali. Então, a gente está toda a cantoneira. E o engraçado é que quando a gente esquece de fazer uma coisa e faz essa coisa de bate-pronto, dá uma olhada aqui. Aí, acaba sujando a parede e tem que fazer o retoque com tinta de novo. Então, é melhor a gente pensar nisso antes. Aqui também recebeu esse piso. É um piso... É o mesmo piso da São Carlos, o piso vinílico. E a gente colocou por cima do piso que já existia, para evitar barulho, para evitar também de fazer a nivelação do contrapiso. Aqui também tinha umas pedras que nós grudamos, paredes de drywall, né, chapas de drywall que foram grudadas, coladas aqui. Porque estava fazendo muito barulho e aqui as pessoas estavam residindo. Então, vindo aqui, aqui a gente também tinha uns varões no marrom. E aí, nós pintamos os varões para poder reaproveitar. Esses sofás aqui, eles vão ser trocados. Esses sofás, os novos, já foram comprados e vão chegar em cerca de 15 dias úteis, né. São quatro coltronas, quatro tufes e dois sofás. Aí, voltando aqui, a gente tinha essa lareira. Ela tinha umas pedras aqui e aí a gente passou uma chapa de gesso aqui em cima e colocamos uma nova parede, que é onde abriga a TV. Para colocar essa TV, tem que colocar umas madeiras aqui atrás para poder fazer a fixação, porque senão a TV era muito pesada. E aí, nós colocamos essa prateleira aqui em cima para poder colocar o decodificador. Ali também, a gente colocou as arandelas, todas aqui. Foi posto esse ventilador de teto. As portas, a gente reaproveitou também. Foram todas pintadas. E aí, aqui recebeu essas novas cortinas. Viu? Ficou bacana, né? Então, foram dez dias de trabalho. Bem estressante, para falar a verdade, porque é super complicado a gente fazer uma reforma quando tem pessoas morando, né? E cadê? O que foi? O que foi, Vitor? Não, não foi? Então, é isso. Bom, obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui. A gente encerra aqui e eu vou voltar aqui novamente só para poder receber os novos sofás, né? E colocar os novos sofás no lugar e tudo mais. Então, é isso. Beijão para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de assinar as notificações, de curtir o vídeo, caso vocês tenham curtido, é claro. E um beijão. Até a próxima obra. Tchau. Tchau.